Desde 1 de maio que os combustíveis no país estão com novos preços. A nova atualização, afixada pela Agência Multissectorial para a Economia, indica que a gasolina, que antes custava 124 escudos, passa a custar 132, correspondendo a um aumento de 6,19%, que é o maior dos últimos meses. Já o gasólio normal passa a custar 105 escudos e 30 centavos um litro. O gasólio para a eletricidade, 90 escudos e 10 centavos, registrando um aumento de 2,23% e de 2,65%, respectivamente. O petróleo, que antes estava a 89 escudos e 7 centavos, custa a partir de agora 91 escudos e 60 centavos. O fuel 380 passa a custar 67 escudos e 80 centavos. O fuel em 180, 73 escudos e 20 centavos, significando um aumento de 2,57% e 2,52% respectivamente. Mas quem não gostou desta nova atualização são os gasistas, que defendem que estes preços só vão trazer perdas no lucro. Por exemplo, o fuel não ocorre quem é escudo, mas a hora que subem, a gente fica sempre o caro para morrer, a gente fica na pele, a gente não aguenta aquele combustível mais escudo. O gás teve uma diminuição de preço, passa a ser vendido a partir de agora a granel a 128 escudos e 170 centavos. Assim, as garrafas de 3 quilos passam a custar 367 escudos, as de 6 quilos passam a custar 772 escudos, as de 12 quilos custam a partir de agora 1.609 e as de 55 quilos 7.081 escudos. Uma diminuição que agrada quem trabalha no setor da alimentação. O anúncio do fim das isenções norte-americanas, sanções impostas pelo Irã, a instabilidade política na Líbia e na Venezuela continuam a agravar os níveis de produção.